E aé meus caros Winchesters, turubolo de laranja? Chegou o dia de lhes trazer mais uma baita batalha lendária, e cá entre nós, uma que tô gostando muito de fazer. De um lado o caçador mais casca grossa das séries, um cara que mata anjos, demônios e todo tipo de monstro barra pesada que existe, Dean Winchester. Do outro lado, um dos últimos Grims que existem, e na minha opinião um dos caçadores mais fortes das séries, Nick Burkherard. Façam suas apostas, quem você acha que irá vencer essa? Antes de começarmos a batalha, quero lhes pedir um simples gostei nesse vídeo, vamos apoiar esse quadro do canal, deixe o seu gostei, porque assim eu me empolgo pra trazer mais batalhas lendárias com outros personagens de quaisquer séries aqui para vocês. Chega de papo, se acomode no seu sofá, pega a pipoca e o cafezinho, e que comece a batalha. Dean Winchester dispensa apresentações, ele é o protagonista de Sobrenatural, e o irmão mais velho do segundo protagonista, Semi Winchester. Ao longo de Sobrenatural, o Dean já foi um demônio, um arcanjo, vampiro, e muitos outros monstros. Ele também é um dos maiores, se não o maior caçador de Sobrenatural e de outras séries. Eventualmente o Dean descobriu que é descendente dos homens britânicos de letras, e o último que sobrou, junto de seu irmão mais novo. Pra quem não sabe, os homens britânicos de letras são uma organização mega poderosa de humanos com habilidades e recursos muito bons para caçar monstros. Ele também é muito inteligente e habilidoso, pois tem anos e anos de experiência nas costas, hoje em dia, matar vampiros ou outros monstros com um único golpe para ele pro Semi é mais, fácil que respirar. Já o Nick Burkhardt é o personagem principal da série Grimm, e ele é um dos últimos Grimm's, uma raça de caçadores mega temida e poderosa, que põe medo na maioria, se não em todos os Wessens da série. Pra quem não sabe, o Wessens é a pronúncia usada pra definir os seres sobrenaturais da série Grimm. Voltando ao Nick, ele é um policial, e ao mesmo tempo um caçador de monstros, como policial ele é, muito eficiente, mas como Grimm as coisas vão pra um nível altíssimo. O Nick é extremamente inteligente e habilidoso, pois detende um grande conhecimento sobre lendas e outras histórias de seus ancestrais. Ele também tem um arsenal bem versátil com vários tipos de armas, poções e feitiços. Por ser um Grimm, a maioria dos Wessens tem medo do Nick, pois os Grimm são conhecidos por serem grandes assassinos de todo tipo de Wessens. Agora que vocês foram devidamente apresentados, vamos ao combate. Capacidades físicas Como ambos são meros humanos comuns, eles não têm força e velocidade sobre-humana, mas ambos são extremamente habilidosos no que fazem. Hoje em dia, Odean é capaz de se igualar com um vampiro na porrada, ele pode se machucar muito. Sim, de fato pode, mas ou ele mata, ou ele morre. Se estiver sem arma, seu foco é nos punhos, por mais que ele apanhe, ele não irá desistir, não importa o quão forte seja seu oponente. Mas caso o Jim resolva finalizar rápido a luta, ele vai na intenção de matar seu alvo. Se estiver de posse de uma arma com balas de prata ou algum objeto cortante de prata, pode ter certeza de que seu alvo não irá sobreviver. Já o Nick, eu acredito que seja muito superior ao Jim numa luta de mãos nuas, o Nick é bem rápido para um humano comum, ele também tem seus sentidos extremamente aguçados, tudo numa escala absurda para um humano. Como o Jim, ele também já correu grandes riscos, em um desses riscos, ele quase ficou cego por completo, mas, ficar cego lhe garantiu uma audição ainda mais eficiente do que antes. Como o Grimm, ele consegue, meter medo em qualquer espécie de Wesson, sendo que até os reais, que são a mesma família do Renard, no caso são reis e príncipes, querem ver o Nick morto, justo pelo fato dele ser um Grimm. Mas vai por mim galera, matar esse cara não é nada fácil, mesmo se ele for pego desprevenido, ele irá dar um, jeito de contornar a situação, assim dando uma enorme surra em seu inimigo. Habilidades de caçador Sendo o maior caçador de sua série, o Jim detém de um colossal conhecimento de vários feitiços, tem posse de várias armas e livros de magia, e lendas. Graças ao banquer dos homens de letras, ele teve posse do maior tesouro dos homens de letras, a maior gama de artefatos, livros, objetos, feitiços, ingredientes, rituais e qualquer outra coisa sobrenatural. Como já é bastante experiente, ele sabe muito bem matar qualquer monstro que existe, desde os vampiros, até arcanjos. Ele já foi capaz de trancar e suportar o próprio arcanjo Miguel de outra realidade em sua mente, isso por um longo período de tempo. Ele também foi um dos únicos caçadores de sobrenatural a literalmente ir pro inferno e voltar, claro que teve a ajuda do Castiel, mas mesmo assim ele voltou. Como caçador o Jim já sobreviveu a vampiros, lobisomens, Jims, e outros seres sobrenaturais. Ele também tem um gigantesco arsenal que tem praticamente de tudo um pouco, balas de prata, facas para matar demônios, as balas cilada do diabo, que foram capazes de prender até a demônio Abaddon, e até mesmo lâminas de anjos. Enfim, o Jim é realmente um caçador sinistro. Agora o Nick não fica para trás, ele também detende um conhecimento extraordinário, em seu trailer que foi lidado por sua tia que também era um magrim, ele tem um vasto arsenal de conhecimento, ingredientes e armas. O Nick já sobreviveu a um Movedan, um dos Wessens mais perigosos de toda a série, e é dito na série que esse Wessens Movedan, somente um da espécie, é capaz de destruir uma cidade inteira. E o Nick sobreviveu a uma batalha com esse monstro, e ainda deu uma bela surra nele. Ele também sobreviveu a um Zig Bast, um dos Wessens mais fortes fisicamente, claro que foi bem lá no início de tudo, ele ainda estava entrando nessa vida de Grimm, e apanhou bastante, até indo para o hospital no processo, ele quase morreu, mas conseguiu escapar dessa. Ele também já derrotou um dos Wessens mais poderosos da obra inteira, o Machambist, tirando seus poderes no processo. O Nick é de fato um monstro, recentemente eu assisti um episódio da segunda temporada de Grimm, chamado, O Beijo da Musa, onde o Nick foi enfeitiçado por uma Musai, e a própria afirmou que o Nick tinha um poder incomensurável, claro que não é um poder para destruir planetas, mas que era um real perigo para todo é qualquer tipo de Wessens. Maiores Feitos O Dean humano sozinho já matou toda a família Stein, os descendentes do doutor que criou o Frankenstein, certo que ele estava com a marca de Cain, mas não estava sendo controlado por ela. Ele também já matou demônios e anjos normais, ele já literalmente foi ao inferno e voltou. Ele também já foi capaz de resistir a marca de Cain, claro que ele foi ficando mais e mais corrompido, pela marca, mas ele lutou bravamente até conseguirem remover a marca dele. Ele também já suportou uma luta direta contra o próprio Lucifer, claro que com o Sam e o Castiel ajudando no combate, ele apanhou feio, mas mesmo assim sobreviveu. Ele também já ficou preso durante meses dentro do purgatório, ele ficou preso no lugar para onde todo tipo de monstro vai quando morre. Lá ele enfrentou, desde vampiros a leviatas, isso constantemente, e quando voltou, eu creio que suas habilidades como caçador melhoraram ainda mais. O Dean também já foi morto mais de uma vez, e em todas essas vezes ele retornou. Ele também lutou no mano a mano contra o próprio Deus, e ainda assim ele sobreviveu, mas ficou todo arrebentado no processo. Enfim, esse cara já passou por muita coisa, e se eu fosse listar, tudo aqui o vídeo daria mais de uma hora de duração. Se vocês quiserem depois, eu faço um vídeo completo sobre os feitos do Dean Winchester, e só pedirem aí nos comentários. O Nick pode não ter vários feitos absurdos como o Dean, mas alguns deles nunca aconteceram com o Dean. O Nick já foi cegado, e quase perdeu os olhos, mas isso fez com que seus sentidos aumentassem num nível colossal, permitindo a ele, uma audição tão eficiente que faça com que o mesmo possa lutar tranquilamente, mesmo se perder por completo a sua visão. Sua audição atualmente é sinistra, pois o mesmo pôde ouvir o policial Hu, falando com o Hank por telefone, e pasmem, o Hank estava a uma certa distância do Nick, e mesmo assim ele conseguiu ouvir o que o Hu estava falando claramente. Outro feito absurdo foi ter matado um Overdan, um dos oessem mais fortes da obra, A própria série nos diz que esse oessem sozinho é capaz de destruir uma cidade inteira por esporte. Poucos seres no mundo de Grimm tem coragem de enfrentar um monstro desse calibre. E o Nick se igualou em força com ele, e ainda matou o monstro no processo, é claro que ele tinha a ajuda de outra Grimm também, que era sua mãe, mas antes dela chegar, o Nick deu bastante trabalho para o oessem. O Nick também já matou o sozinho dois ceifeiros, uma espécie de oessem bastante poderosa e habilidosa, especialistas em matar Grimm, e ele matou dois desses caras de uma vez, sem a ajuda de ninguém. Enfim, esse cara é um caçador absurdo. Combate físico Dean Winchester é um exímio combatente físico, pois o mesmo já enfrentou demônios na pura força bruta, ele também já já derrotou o seu irmão mais novo, mais de uma vez, e vale ressaltar que o Sam Winchester é um monstro na luta corpo a corpo. Ele já lutou contra o próprio Cain, o primogênito de Adão e Eva, e ainda o matou no processo. Como o mais novo portador da marca, o Dean era um verdadeiro monstro no combate, tendo derrotado o próprio Cole, mas sem a marca, o Dean ficou bem equivalente, e só lembrando que o Cole, era um ex-soldado americano, treinado em vários estilos de combate diferentes. O Dean também tem uma certa resistência à dor, pois ao longo de todas as temporadas, ele já foi torturado mais de mil vezes. Já sobreviveu ao próprio Lucifer, Morte, Amara e Deus, que, são entidades de nível colossal. Fora as entidades primordiais da série, se for numa luta pra matar, o Dean tem uma certa vantagem, isso se o inimigo for de um vampiro a um anjo. No combate físico, eu acredito que o Nick tem a vantagem, por ele ser um Grimm, sua força, velocidade, e sentido são extremamente altas para um humano normal. No combate físico ele pôde até apanhar de alguns Wessens, como aconteceu com o Zig Bast, mas fora esses Wessens com uma certa resistência, a chance do Nick sair machucado do combate são baixíssimas. Ele já lutou contra um Movedan, já encarou e tirou os poderes de uma Eschen Beast, já enfrentou um dragão e saiu vitorioso, ele também já matou dois Seifeiros sozinho. Ele também manteve um combate muito equilibrado com Renard, que é um dos reais. A luta entre os dois foi curta porém muito boa, o Nick estava com o intuito de matar, mas a luta foi interrompida e os dois saíram empatados dali. O Nick junto de sua irmã, e sua mãe já enfrentou os Storers, o que eu considero o segundo Wessens mais poderoso da série. Conseguindo matar o monstro no final. O Nick também foi capaz de enfrentar sozinho vários Wessens, derrotando todos sem nem sequer suar. E vale ressaltar que esses Wessens que ele encarou são muito fortes. Ele também já enfrentou a Teresa Rubel, e ainda a venceu, só lembrando que a Teresa também é uma Green extremamente eficiente. Os dois saíram na porrada e o Nick ainda a venceu, olha como esse cara é absurdo. No final da primeira temporada, o Nick lutou um combate maravilhoso contra o Kimura, um Wessens bastante habilidoso, o Kimura era extremamente eficiente no combate corpo a corpo, mas mesmo assim, o Nick deu uma bela surra nele, e foi basicamente uma humilhação, porque o Nick foi quem espancou mais, e tomou poucos golpes por sinal. Bom pessoal, depois de muita empolgação e depois de ter analisado esse combate, chegou a hora de definir um vencedor. E confesso que foi difícil, pois os dois são muito eficientes, mas o grande vencedor dessa batalha lendária é... Nick Burkhardt. Fãs de Sobrenatural me desculpem, mas eu acredito que um Nick nessa leva melhor, mas vou explicar o porquê. É verdade que o Jim já passou por mais coisa, já enfrentou seres de nível colossal, mas no combate contra esses seres, ele só apanhou, ele apanhou pra o Castiel, apanhou pra Lucifer, pra Deus, e também pra alguns monstros como vampiros e lobisomens, quase morrendo em algumas lutas. Não tem como negar que o Jim apanhou bastante. Mas como falei, se for numa luta com a intenção de matar, ou pode até ter uma vantagem, mas na maioria dos casos ele, teve ajuda, tanto do Castiel, quanto do Sam e outros personagens. Já eu acredito que um Nick pode ganhar do Jim por causa das suas habilidades físicas, na boa o cara já ficou cego, mas isso aumentou em muito sua audição, tornando ele praticamente no demolidor. E também o Nick é um verdadeiro monstro no combate corpo a corpo. Como eu acabei de analisar, o cara matou um monstro que sozinho destruía uma cidade inteira, e quase sem tomar um golpe, e ele só teve ferimentos leves. Então sendo assim, a vitória é do Nick, por ele ser mais eficiente no combate físico. Ah mas o Jim já derrotou até o Call. Sim ele de fato já derrotou o Call, mas ele estava possuído pela marca, e eu só lembrando que o Jim usado nesse combate foi o Jim normal, ele humano. Se eu tivesse usado o Jim demônio, certeza que o Nick teria perdido, até porque o Jim como demônio é outro nível, mas como usei a versão humana, o vencedor é o Nick. Bom pessoal mais uma batalha lendária chegando ao fim, espero que tenha gostado. Peço que não fiquem com raiva de mim por isso, foi só a minha opinião, mas quero saber de vocês, quem você acha que venceria essa luta, só lembrando que não pode ser o Jim na versão demônio ou de arcanjo. Tem que ser o normal mesmo. Você concorda com minha opinião? Comentem aí embaixo, comentem também mais sugestões, de batalhas lendárias, vou conferir todas e trago para vocês. Se gostaram da batalha deixem o gostei aí pra me ajudar, esse vídeo me deu muito trabalho pra fazer, então conto com seu gostei. Se inscrevam no canal, e compartilhe com os amigos e familiares, vamos aumentar mais nossa família Winchester, e fique sabendo que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é muito importante ter você, fazendo parte da nossa família Winchester. Ativem o sininho pra receberem mais vídeos de batalhas lendárias aqui, ainda tem muita batalha que vou fazer pra vocês, então fiquem ligados. Então pessoal eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, fui. E aí E aí